Música Ajuda a senhora? Ajuda a sua mãe, sábado! Que isso? É só ajuda! Carvalho de sábado! Que isso, senhora? Música Ajuda a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe e a sua mãe. Ajuda a sua mãe, a sua mãe. Música Música E aí, parceiro? Boa. Passada, é isso mesmo que ela é uma marginal, uma barbe dessa, uma princesa dessa, mulher, mulher, mulher. Como a vida é injusta para uns e para outros não, enquanto estão bebendo água, eu tô aqui linda e bela bebendo um mês por mais. É mentira, é sorrisal! Que desgraça! Que desgraça! Que desgraça! Música São nove horas da manhã e eles não estão bêmanos! É o espírito do sábado de Deus! Música 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 Sai da frente, gente, pelo amor de Deus Cadê a menina? Ei, molecada, chegaram tarde de ontem em casa, hein? O que a mãe de vocês falou? A mamãe não brigou, não A mamãe ela deixou sair A mamãe ela é tudo resolvendo o diálogo, as coisas Ela não brigou, não, mano E a tua? A minha é a mesma mãe dele, mas nós somos irmãos A mamãe não gosta de brigar, não, mano O que eu preciso fazer para me comprar um ômega 3, cara? Na compra de dois frascos Ganhei três de brinde Eu e Regina temos uma super promoção O ômega 3 fortifica os ossos Estimula a mente E retoma o seu autoestima, Regina Uma super promoção que a Top Care me está fazendo hoje Ligando para o número 2280-4202 Entregaremos em todo o Brasil a Regina Liga e garanta o seu top term Pode ir? Pode Calma Vai esquecer meus problemas Oh meu Deus Pé do negão Eu vou beber Se você não puder buscar para trabalhar um ômega hoje Pessoal, vou dar um recadinho para vocês Hoje que é sexta-feira, tá? Não é sexta? Quinta? Ah, então amanhã eu dou recado, tá bom? Beijo Acá todos estacionam como querem, né? Arriba da vereda Pegado ao cordão Ao revés Mas todos, todos fazem o que querem, né? Ninguém estaciona como corresponde Qualquer número E bota o verde Pronto, verde Mais outra vez Vai lá Tá acabando Mais outro Mais outro É mais um Não, aperta outro número É porque apertou só um O outro número Em cima E água verde Verde Mais outro Mais outro É só um Não ter-se É só um É só uma Não ter-se Cominar Você Vai lá Olá Mais uma, mais uma, só mais uma, só mais uma, vai lá, só mais uma vez, só mais uma vez. Vai lá, senão vai cancelar, vai cancelar, rapaz. Não é que é fácil, não é que é fácil, não é que é fácil. Tá ok, tá ok. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho